Para celebrar um mês do podcast do HDA Empreendedora, lanço um novo modelo de episódios, contando histórias com. E para este novo desafio, a minha primeira convidada é uma mulher cheia de lindas histórias, inspiradora e uma empreendedora de referência no marketing de rede. Fica comigo, tenho a certeza que no final vais amar. Olá, sou a Teresa David. O podcast do HDA Empreendedora é o meu projeto para todas as mulheres que querem empreender. Todas as semanas prometo falar-te de mim e contar-te as minhas histórias. Vem daí comigo. Bem-vindo a um novo episódio do podcast do HDA Empreendedora. Espero que te encontres bem e obrigada por estares aí. Hoje venho com um novo desafio, com a primeira convidada do podcast. Alguém que para mim, além de uma colega de negócio, é uma grande amiga. No negócio do marketing de rede e na Oriflame em particular, ela foi uma pioneira em muitas novas formas de trabalhar. Ela foi inovadora e destemida. Ela é uma das maiores referências na área. Minhas queridas ouvintes, mulheres e empreendedoras, é com muita alegria que vos apresento a Elisabeth Silva. Olá, Elisabeth. Bem-vindo ao podcast do HDA Empreendedora. Quero começar por te agradecer, por teres aceito o meu convite para estar aqui. És a primeira, e eu queria mesmo que fosses a primeira a partilhar este meu novo espaço. E, portanto, obrigada. Antes de mais. Obrigada, eu, Teresa. Muito obrigada. Olha, pronto. Como tu já deves ter percebido, o podcast, o objetivo, tem tudo a ver com empreendedorismo e principalmente empreendedorismo dentro daquilo que é a nossa área, o marketing de rede. E tu és, sem sombra de dúvida, uma das grandes referências. Eu, quando cheguei à Hora e Flama, há 13 anos atrás, foste logo das primeiras pessoas de quem eu ouvi falar. E que me inspiraste ainda sem eu sequer te conhecer. E uma das curiosidades que eu acho que se calhar se levanta é como é que tu chegaste à Hora e Flama? E porquê? Podes-nos falar um bocadinho desse teu início? Sim, claro que sim. Olha, Teresa, antes de mais, obrigada uma vez mais pelo convite e pelas palavras tão generosas da tua parte, que para mim têm ainda mais valor porque és uma pessoa de quem eu gosto muito. És também uma pessoa que faz parte do meu negócio e, então, duplamente, é importante tudo aquilo que tu referiste. Obrigada. Relativamente aqui à forma como eu entrei na Hora e Flama, foi assim, como tudo na minha vida, foi um acaso, foi algo muito leve, sem nada por detrás de nenhum projeto. Foi assim, um acaso, decisões que nós às vezes tomamos, sem pensar muito e também sem grandes expectativas e que se revelou ser uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Tu, quando entraste, não vinhas? Já conhecias o conceito de marketing de rede, de venda direta ou foi algo que tu descobriste já depois de estar na Hora e Flama? Eu não conhecia a marca, nunca tinha experimentado nenhum produto e também não conhecia o negócio em termos de marketing de rede. A única coisa que eu conhecia era a forma de trabalhar em termos de venda direta porque eu própria tinha sido cliente de uma amiga minha na universidade de uma marca também de cosmética de venda direta e essa era a única experiência. E foi por isso que também surgiu a Hora e Flama, em parte porque agradava-me imenso aquela experiência que eu tinha com essa minha amiga na universidade, aqueles momentos que eu tinha com ela, de ela mostrar amostras e os produtos e o catálogo era sempre algo muito íntimo entre nós as duas e era uma forma de nós termos a nossa amizade ligada à beleza. E acho que é isso que está um bocadinho aqui por detrás da minha entrada na Hora e Flama. E depois também porque daquilo que eu vi na internet atria-me imenso o facto da Hora e Flama ser sueca e com uma imagem bastante leve, jovem e natural. Que ainda preserva, não é? Que também tem a ver um bocadinho com os países nórdicos, a natureza e a estar muito clean e muito ecológico que eles têm e que a marca tem. Sabes que eu acho curioso porque a tua entrada é um bocadinho parecida com a minha, a obra do acaso, que depois se revela qualquer coisa que nos transforma completamente a vida. Mas a ti transformou mesmo, mas transformou a tua vida, já transformou a vida de milhares de pessoas e transformou a Hora e Flama também. Porque tu, como eu já disse há pouquinho, para mim foste logo um exemplo, mal eu entrei, mas eu sei que não és só para mim, né? Tu tornaste o exemplo na Hora e Flama quando assumiste a Hora e Flama o tempo inteiro. Porque tu foste das primeiras pessoas, e muito jovem, a assumir a Hora e Flama o tempo inteiro. Querias-nos falar um bocadinho também sobre essa tua decisão que mudou radicalmente, se calhar, também a tua vida, que não era algo que imagino que também tivessem planeado? Sim. Posso partilhar contigo e estava a ouvir-te e estava a pensar na palavra transformação. Sem dúvida se há algo que hoje percebo que foi o maior valor que eu tive neste negócio foi a transformação que eu própria vivi enquanto pessoa, porque isso não tem valor. Não dá para contabilizar. E eu estava a ouvir e dei-me à mente, de facto, o orgulho que eu tenho e a felicidade de poder vivenciar todos os dias essa transformação que é contínua. Ainda hoje me sinto a transformar cada dia que passa. E a Hora e Flama é uma grande escola para nós podermos desenvolvermos a nível emocional e a parte do desenvolvimento pessoal vai fazer com que nós sejamos pessoas muito mais ricas. E relativamente a essa decisão que tu disseste, eu sinto, de facto, que eu acabei por, ao longo da minha história da Hora e Flama, e tu vivenciaste muitas, muitas decisões, eu, de facto, encontrei uma Elisabete que, sim, sem estar muito a seguir regras e padrões que existiam à sua volta. E sabes que muitas vezes fala-se de preconceito e fala-se muitas vezes da incompreensão dos negócios ou dos modelos. E é uma coisa que eu tenho percebido, sobretudo este ano, é que eu sou como qualquer outra pessoa, aquilo que os outros pensam, obviamente, que me influencia. Mas sabes o que é que eu tenho sentido, Teresa? É que aquilo que eu realmente peso mais é a opinião e as crenças daqueles que estão próximos, de mim mesmo próximos, e não tanto daquilo que os outros pensam, grupo ou sociedade. E então o que eu percebo é que eu nunca fui muito dependente do que aquilo que os outros pensam e influenciada por aquilo que os outros pensam. E quando digo os outros, é os grandes grupos, as massas, nomeadamente a sociedade. Então, sim, eu, de facto, tomei uma decisão que não era muito esperada, que foi decidir mudar radicalmente a minha carreira profissional, que estava a ir para um caminho onde eu iria receber muito mais reconhecimento social e prestígio, não é? Que eu estava a ir num caminho para a área da investigação, não é? O meu sonho na altura era ser professora académica e ter uma equipa. O que é que se passou? Penso que o que se passou foi que o sonho realizou-se de outra forma, materializou-se de outra maneira, e que, de facto, não era nem o prestígio, nem propriamente a aceitação e a valorização que a sociedade dá que nunca esteve realmente na minha balança. E, então, se por um lado se por um lado para algumas pessoas pode ter sido uma surpresa, não é? Nomeadamente para as pessoas na altura, Dori Flam, porque não haviam pessoas, assim, da minha idade, decidirem este tipo de decisões. Por outro lado, parece-me perfeitamente normal e bastante de acordo com aquilo que eu tenho vindo a fazer, que é não sigo... Segues o teu coração. E não sigo massas, eu sigo... Tu conheces-me, não é? Exato. Acho que tu conheces-me bastante bem para perceber que isto não são palavras mistas, que isto é verdadeiramente... Tu és fiel, és muito fiel a ti própria, não é? Àquilo que tu sentes e àquilo que tu achas que é o caminho que tens que seguir e que tens que fazer e que tens que ser trilhado por ti. No fundo, há um bocadinho por aí. É isso. Eu sou muito fiel a mim própria e se, de facto, os outros têm influência em mim serão as pessoas que estão mesmo muito próximas. Essas sim. Eu valorizo e são influência para mim e muitas vezes também sou influenciada negativamente por crenças limitadoras, mas não são das crenças das massas, são das crenças das pessoas que estão mais próximas a mim. Sou influenciada como qualquer outra pessoa. Fora isso, de facto, muito eu, sim. Olhando assim para trás e já lá vai muito tempo, não é? Porque eu entrei no final de 2008 e já nessa altura tu estavas a tempo inteiro, portanto, já há muitos anos que na altura tu tomaste esta decisão e que acabou por ser um exemplo e muita gente na Oriflame após tu teres tomado esse passo fez exatamente o mesmo, não é? Acabou por assumir e eu sou uma delas, assumir a tempo inteiro a Oriflame enquanto profissão, enquanto trabalho, enquanto negócio e um negócio de empreendedorismo, mas tu, na verdade, não trilhaste só este caminho diferente, tu acabaste por criar uma nova perspetiva sobre aquilo que é o marketing de rede e acredito que na altura tenha sido, tu fizeste isto de uma forma muito consciente ou foi algo que também foi surgindo e tu achaste que o caminho era por ali, não te identificavas com o caminho que existia, conta-nos também um bocadinho este processo porque eu acho que é extremamente interessante que transformou-te numa pessoa que é referência na área. Olha, daquilo que, as coisas que foram acontecendo foram acontecendo com grande naturalidade e não existiu propriamente um exercício muito, não houve um exercício muito mental e acho que foi tudo muito heurístico e tudo muito baseado na minha própria intuição a cada momento à medida que o tempo passava. É isso que eu sinto. No entanto, há uma coisa que eu tenho como característica que eu consigo perceber, sobretudo, consigo perceber cada vez mais e sobretudo agora, hoje, hoje, Elisabete, 46 anos, eu sinto que eu gosto muito de pôr em causa as coisas, mas não no sentido de ser provocadora, porque eu te conheço, mas eu não sou provocadora, mas gosto de questionar e gosto muito de questionar. Questionar porquê? Porque é assim, será que há possibilidade de ser de outra maneira? Eu sou muito assim, com esta leveza que parece que agora estou a dizer, não é? Eu não sou propriamente uma revolucionária, porque não sou mesmo, não sou uma pessoa que gosto de dividir as pessoas, não gosto de dividir águas, sou sim a pessoa que questiona e eu acho que isso vem da minha experiência também da investigação, apesar da minha experiência ter sido bastante curta, obviamente que influenciou. Aprendi a ser humilde, a perceber que existe todo um caminho trilhado por uma série de referências de pessoas, somos um grãozinho de areia no meio todo o processo e nós temos que saber qual é o nosso lugar, no entanto, a ciência permite-nos a todos nós, independentemente do nosso papel na área, de questionar, aliás, a ciência é questionar, é constantemente esse questionar e a procura também de realidades, não é? E a realidade ela não é propriamente estática, ela evolui. Então eu sou bastante observadora, estou sempre muito atenta e acho que é isso e é questionamento que ainda hoje eu faço, às vezes as pessoas ficam, às vezes ficam incomodadas porque eu já senti isso, outras vezes, acham curiosas esta minha forma de colocar as coisas? eu ouvi o que tu estavas a dizer e de facto acho que a tua veia de cientista foi a grande responsável, mesmo que quase uma forma inconsciente por todo o trajeto que tu tiveste porque os cientistas e tu disseste muito bem são pessoas que questionam, são pessoas que gostam de encontrar caminhos alternativos, são pessoas que não têm medo de experimentar e foi tudo isso que tu fizeste. na altura introduziste na venda direta e principalmente na Oriflame algo que não existia de todo, eu diria que é parte da componente online e que hoje em dia é assim tipo o bonos de cada dia. Como é que foi essa, como é que tu sentiste do, eu sei que não no sentido de te fazer alterar porque como tu já disseste, na verdade tu não deixas a parte da influência, tu sabes muito bem lidar com isso, mas como é que tu sentiste o iniciar esse caminho? As dificuldades, os grandes desafios, de que forma é que achas que te ajudaram a crescer? Queres falar também um bocadinho sobre isso? Que desafios é que tu gostarias que eu falasse? Porque eu tive imensos. Como é que tu resolveste introduzir uma, algo que era visto de uma forma tão pessoal de de relação interpessoal para algo que supostamente é muito muito pouco pessoal que é o online, ainda mais naquela altura que ainda não existiam sequer aquilo que hoje é as redes sociais. E como é que tu conseguiste transformar o negócio de certa forma para, quais foram esses desafios do cientista para transformar um negócio que era de pessoa para pessoa que continuou a ser de pessoa para pessoa mas com um contexto completamente diferente que foi o online. Sim, eu daquilo que estou a ouvir o que estou a sentir é que o que queres me perguntar é como é que eu lidei com o preconceito relativamente a esta metodologia. Também, pronto. Eu acho que nós temos aqui no marketing de rede muito esta questão do preconceito e que se coloca de muitas maneiras, não é? Não só de fora para dentro e se calhar a gente vai falar disso um bocadinho mais à frente mas também de dentro para fora e se calhar esse foi um momento crucial do preconceito de dentro para fora. Pronto, tu o vivenciaste foste testemunha de algumas situações então tens noção, não é? Olha, relativamente à questão da internet não poderia ser de outra forma. Primeiro porque foi assim desde o meu primeiro dia desde o meu primeiro dia que eu comecei a desenvolver um negócio online. Então, eu acredito que foi assim porque era assim que era para ser. recordo-me das primeiras vezes as minhas primeiras experiências prendem-se porque eu tinha tempo para o fazer tive aqui algumas aqui uma questão da minha vida que me deu liberdade de tempo e às vezes eu vejo isto noutras pessoas às vezes porque mudam de cidade porque estão longe da família porque estão afastados dos namorados por algum motivo alguma situação faz com que as pessoas tenham algum tempo extra para poder empreender e foi exatamente isso que aconteceu comigo. A partir do momento em que eu tive aqui algum tempo extra para empreender eu comecei a empreender online. Porquê online? Primeiro porque eu estava mesmo fisicamente afastada nessa fase e também porque eu acho que foi uma forma de eu escapar às grandes dificuldades que eu tenho e que eu tinha que era eu sou muito tímida então obviamente que tinha que ser desta forma que eu iria começar a desenvolver este negócio do marketing de rede em 2003 comecei assim na altura não havia redes sociais não havia facebook não havia penso que nem sequer era o google que existia com muita busca penso que era o alta vista então era um outro mundo completamente diferente daquilo que nós hoje conhecemos para atuar no mundo do marketing de rede existiam muitos desafios a nível de online existiam poucas oportunidades e sim tive imensas dificuldades de treza não só porque estava a trilhar um caminho que era o caminho que eu queria trilhar que fazia sentido para mim como eu não tinha propriamente nenhuma referência para me guiar para saber como se fazer então eu comecei do zero eu sou autodidacta pura cientista e pronto e foi assim relativamente aos desafios que eu encontrei das outras pessoas não acreditarem nesta forma de trabalhar serão crenças limitadoras do próprio sistema e das próprias pessoas da atualidade porque é normal as pessoas quando tentam fazer algo provavelmente outras pessoas tinham tentado e não conseguiam é perfeitamente normal eu tive esta forma de não vou dizer que não me afetou afetou-me sim bastante mas hoje em dia vejo que foi foi um presente que eu recebi desta história toda foi um presente incrível porque isso fez com que eu me esforçasse imenso a vários níveis para ser a melhor profissional a melhor pessoa a melhor colega a melhor líder a melhor tudo então eu só tenho mesmo a agradecer a cada situação que me tornou este caminho um pouquinho mais difícil com as pedrinhas é o que me tornou realmente especial eu estou grata mesmo muito grata sabes que eu tinha aqui uma questão que era o teu maior desafio neste percurso e tu agora acabaste por ir buscar aquilo que no fundo eu tinha pensado que é e que eu acho que é uma mensagem muito interessante para deixarmos aqui hoje que é de facto nós vamos sempre encontrar obstáculos uns porque existem fazem parte da vida outros porque muitas vezes nós estamos a ir contra a maré e estamos a pegar em algo ainda hoje quando nós pensamos no marketing de rede como um negócio para muita gente ainda não é algo que seja bem visto ou como sendo uma possibilidade ou como sendo quase algo que seja possível ser um negócio ser empreendedorismo ou ser ou viver de e portanto eu gostei muito do que tu acabaste de dizer porque acho que acaba por ser aqui uma mensagem a passar que a maioria das vezes os obstáculos devem se nós tivermos o pensamento certo o olhar certo devem servirmos como alavancas para subir para andar para a frente e não travões para nos fazer recuar porque na verdade muitas vezes é isto que acontece e que nós vemos no dia a dia com as pessoas que nos vão cercando é que quando aparecem as primeiras pedras às vezes nem são pedras são só ainda areiazinhas a tendência muitas vezes é de facto de recuar e tu conseguiste de facto ultrapassar isto e não é por acaso que acabaste por tornar um caminho tão sólido porque acabou por te obrigar a ter solidez ao fazeres este ao remares contra a maré e ao te obrigares a ti próprio a acreditar que aquilo era o caminho certo criaste-o com solidez e mais do que o criaste com solidez criaste-o de forma a poder ser aproveitado por outras pessoas e isso eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa certo? Sim até porque as pessoas que sabem minimamente de como foram as coisas elas próprias me agradecem pela resiliência que eu tive e pela visão também de toda a oportunidade que foi sendo criada eu recebo muito amor muito carinho ainda ontem à noite recebi uma mensagem de alguém que não é que é da Orifamas não é da nossa rede e eu sou sempre recebida com muito amor e com muito carinho e inclusivamente eu tenho uma pessoa amiga que é relativamente recente que criei amizade há pouco tempo há poucos anos e uma vez já essa pessoa disse toda a gente gosta de ti Elisabeth e aquilo subou como mel obviamente que nem toda a gente nos aprecia como obviamente também não precisamos de ser apreciados por todos mas foi recebido suba mel e eu sinto muito carinhada e aliás não só pelos colegas como pela equipa como pela própria empresa mesmo a nível global a empresa internacional e a empresa Oriflame Portugal e mesmo colegas de outras empresas que têm uma mínima noção de quem sou eu como é que foi a minha história ainda ontem falei com alguém que é de outra empresa e é sempre este carinho e eu sou mesmo muito grata é mesmo muito bom nem sempre foi assim Teresa sabes disso visto-me em momentos não vou dizer de desespero porque nunca me visto desesperada mas visto-me em momentos em que não era esta leveza a falar mas os momentos eles evoluíam rapidamente então ainda bem que foi assim olha eu no parte que me toca que já joguei muito mais tarde já estava muito desse caminho percorrido só tenho a agradecer portanto eu percebo exatamente toda toda essa questão da gratidão porque eu acho que nós temos mesmo que já chegámos depois que ter que ter esta gratidão e eu sou mesmo muito grata se nós passámos agora para 2022 e tu já falaste um bocadinho já falámos um bocadinho desta tua história deste teu percurso de tudo o que tu o que foste conquistando e no fundo o que te fez ser a Elizabeth atual no seu todo não só como profissional mas também como pessoa a forma como tu ganhaste competências para ultrapassar a tua timidez e neste momento de estar também à vontade e ser detentora do negócio que tens a realidade mudou muito agora em 2022 olhando para o atual quais é que tu achas que são os principais desafios olha ainda pegando no tema anterior e sem esquecer a tua pergunta nós todos trazemos bagagem de todos uns dos outros isso faz sentido realmente fazermos algo na vida que seja assim todos nós contribuirmos de alguma forma existe todo um grupo de pessoas que contribuíram antes de mim e então cada um faz o seu papel dentro da sua profissão ou do seu negócio falando de 2022 que é agora o presente e pensando aqui olhando aqui um bocadinho para o futuro não é? exato os maiores desafios na minha opinião e daquilo que eu sinto um deles é manter sempre a nossa a nossa atividade atual e que faça sentido e que traga realmente algo de valor para a nova geração que abraça o projeto tanto nova geração pessoas que decidiam hoje entrar no projeto como pessoas mais jovens obviamente então manter sempre esta frescura ao projeto é um desafio que eu sinto hoje em dia e que eu sempre senti e na qual tentei sempre fazer algo sobre e acho que hoje mais do que nunca é um desafio é um desafio eu sinto isso sim hoje em dia isto com a pandemia tem muito está muito na voga o tema o tema propósito de vida foi um dos temas mais pesquisados nos últimos tempos então as coisas têm que ter mesmo significado para as pessoas sabes que eu tinha aqui uma pergunta que estava agora até a olhar para ela e estava a pensar se faria sentido depois do que nós já falámos falar sobre o assunto ou não que tinha a ver com o propósito se o teu propósito ao longo destes anos todos se sentes aquele que mudou e hoje em dia então que se fala mesmo muito como tu acabaste de dizer de haver um propósito ou seja de nós não fazemos as coisas por fazer haver sempre um sentido interno vir de dentro e se vier de dentro vai ser muito mais fácil lidar depois com todas as adversidades que estão de fora porque é algo que está cá dentro é um propósito nosso sim e tu sentias isto já desde o início ou foi algo sempre senti e mudou sempre senti sempre senti e evoluiu e eu consigo explicar realmente o passo a passo consigo sempre existiu eu sou uma pessoa que só faz coisas que tiverem significado e vou então partilhar contigo esse assunto que é um tema que eu gostava também acho muito interessante para partilhar sobre mim e é outro desafio que eu sinto neste momento Tereza é a parte mental das pessoas que está subcarregada com todas estas dificuldades da nossa atualidade nomeadamente agora depois da pandemia uma guerra relativamente ao significado sim e o propósito de vida sinto que houve uma grande evolução ao longo do processo também já foram já foram os aninhos não é? a primeira coisa que eu tenho consciência realmente que fiz e fiz muito bem foi primeiro cuidar de mim cuidar da minha vida e ajudar a que a minha vida no sentido de eu aqueles que vêm depois de mim os meus filhos os meus netos etc possam ter um outro padrão de abundância e de noção de oportunidades da vida ok os meus pais fizeram imensas coisas maravilhosas para me dar também esse sentido eles foram foram para outro país para outro continente emigraram arriscaram e deram a mim essa lição de vida que ficou de alguma forma marcada ao ponto de eu continuar de uma ou outra forma mas eu continuar esse caminho e eu quando comecei a empreender primeiro eu queria fazer algo que me desse prazer e que funcionasse e foi muito pelo propósito da descoberta da técnica mesmo tipo ai que engraçado estou a conseguir fazer esse negócio online foi o meu primeiro prazer que eu tive não é? e depois o segundo prazer foi de facto impactar a minha vida pessoal de uma maneira que nunca seria esperada porque venho de uma família onde a abundância financeira não existia e é bom quebrar padrões da mesma maneira como falamos aqui sobre os padrões do que tem que ser e do suposto ser e questionar tudo eu também questionei eu posso ter uma vida abundante financeiramente e então tenho ganho muito dinheiro ganho muito dinheiro com hora e flamma e foi esse o meu segundo prazer que eu queria era trazer essa alteração da mudança entretanto no meio do percurso percebi que o dinheiro não me move e não é a coisa mais importante para mim e rapidamente saio desse padrão e vou para o padrão seguinte que era transformar vidas outras pessoas e o meu propósito mudou completamente isso surge sobretudo quando eu fui mãe já tinha um rendimento até interessante e apesar de haver cortes muito grandes e fui numa altura que tu começaste também a aprender de forma mais forte mar e fama houveram cortes muito grandes nomeadamente com função pública eu nesse momento eu tive um acelerar de visão muito grande na altura eu pux a máxima velocidade comecei a andar de Ferrari no negócio e aí eu pensei que queria mudar a sociedade foi uma loucura eu queria eu queria impactar positivamente pessoas como eu com a minha idade ou mais jovens que estavam a decidir emigrar e dar-lhes uma oportunidade para ficarem cá em Portugal caso isso fosse sentido para elas com a Oriflame e então aí tive um crescimento muito grande de liderança e posicionei-me como uma líder até então ainda não tinha feito até então o propósito tinha sido realmente eu, Elizabeth melhorar tecnicamente os meus recursos as minhas ferramentas e eu, Elizabeth melhorar a minha vida pessoal e financeira financeira a partir do momento em que eu senti que estava a conseguir dei um passo seguinte e avancei hoje estou num outro patamar ainda não consigo muito bem definir-te por palavras onde me posiciono hoje mas mas é como é que eu ia te explicar percebo que estou numa fase em que os meus objetivos não são fáceis de quantificar são mais qualitativos e com uma leveza muito grande então penso que estou mais hoje virada para ajudar as pessoas a libertarem-se das suas amarras libertarem-se das suas crenças limitadoras para fazer um trabalho quase invisível fazendo desse trabalho fora dos bastidores emergir e uma a uma isto vai de encontrar uma outra coisa que eu queria perguntar que agora já não se calhar já não está tanto relacionado com a tua história mas mais até contigo enquanto Elizabeth que é eu ao longo destes anos todos sempre me apercebi da resistência que existe das pessoas relativamente e agora vamos voltar à história do preconceito do fora para dentro das pessoas relativamente à venda direta relativamente ao negócio do marketing de rede de não acreditarem nele terem até algum preconceito eu recordo-me que também tive quando decidi só fazer oriflame de algumas reações que recebi um bocadinho de até mas como é que tu agora vais dedicar a uma coisa como essa quando tens formação para fazer diferente quando tu podes ser lá está perante a sociedade com uma outra visão tu sentes ainda que existe muito isso e de que alguma forma isso é uma crença limitadora e como é que tu achas que tens ou lidas ou consegues lidar com as pessoas que te vão chegando com esse tipo de limitação por assim dizer tu já me conheces há muito tempo alguma vez ouvi-te falar sobre o tema não pois não pois não querida mas agora gostava de saber um bocadinho o que é que eu penso sobre ele sim o que é que eu penso sobre isto eu acho que estou muito sempre na minha quinta e na minha vidinha e não ligo realmente patavina aquilo que a sociedade pensa mais uma vez não sou não não jogo com as regras das massas e então talvez por isso isto tenha sido um tema que para mim é um não tema maravilha eu gostava era mesmo isto que eu queria que tu falasse continua continua mas é portanto as pessoas ouvirem isso para mim é um não tema não darem importância àquilo que a sociedade pensa ou diz fazerem não temas temas sem que não são temas de facto continua sim para mim é um não tema Teresa porque de facto e tu sabes disso já tu conheces-me há tanto tempo ainda por cima somos amigas próximas então uma coisa é líder que fala não é e que se calhar fala porque é uma mensagem que é passar outra coisa é aquilo que nós falamos quando estamos intimamente tu nunca me ouviste um único segundo a falar o que quer que seja sobre esse tema que eu acabaste de dizer então para mim é um não tema porque é que não é um não tema porque de facto eu não me guio por massas nem me guio pela opinião dos outros e percebo isso dos outros sempre os grupos grandes porque as pessoas que estão mais próximas a mim claro que sim que me influenciam e que me afetam positiva ou negativamente consigo distinguir essa Elizabeth que dá muita atenção ao que as pessoas dizem perto dela mas não tanto aos grandes grupos posso dizer que tive duas questões pessoais muito próximas em que eu me senti perante isso uma foi uma situação muito delicada da qual eu não vou falar hoje mas foi uma situação muito delicada foi com alguém que estava não tem nada a ver com o negócio era alguém que estava perante mim e que abusou do seu poder usando esse recurso e muitas vezes as pessoas usam esses recursos dessas crenças limitadoras para nos para nos diminuir ou para nos controlar ou para nos por ali um bocadinho sabes magoar e eu senti-me um bocadinho magoada na altura porque eu estava grávida e estava grávida de oito meses então foi uma coisa que me afetou emocionalmente porque eu não estava emocionalmente no mesmo normal pronto seja monas exatamente pronto mas não queria entrar muito em promenores porque acho que nem merece merece o momento não merece eu estar a dar muito valor a isso e depois tive uma outra situação que que deparou-se com 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 alguém que que realmente tentou numa situação muito concreta e por questões pessoais dela própria estava sabiada por assim dizer a palavra que é certa tentou afetar-me mas não não consegui mas vi a pessoa a tentar fazer isso e então é um tema não tema para mim de facto primeiro porque o que é que eu posso dizer sobre isto primeiro eu acho que todas as profissões mesmo as mais enaltecedoras há sempre alguém que diz uma série de coisas limitadoras sobre essas profissões os médicos são extremamente importantes para nós e existem sempre pessoas que põem em causa a função médica não é? políticos os políticos são extremamente importantes as crenças limitadoras de uma série de pessoas os empreendedores as pessoas que produzem de facto riqueza para o país e que fazem com que o país receba uma série de riqueza para ser depois investida na sociedade para pagar a educação a saúde a tua a minha e toda a gente então há uma série de pessoas grandes grupos sociais os gurus religiosos as pessoas quem sejamos crentes ou não e eu não vou pôr em causa rigorosamente nada a verdade é que todas as pessoas nas suas diferentes áreas de profissões existem uma série de crenças limitadoras e há sempre conceitos à volta deles e aqui como nós também também já e eu posso dizer uma coisa Teresa que eu sei que tu não comes carne não é? exato eu como formadora gosto muito na área do marketing digital gosto muito de falar sobre este exemplo que é aquilo que nos poderá ajudar enquanto empreendedoras vamos falar do empreendedorismo do Martin de Rede é importante perceber quem é o nosso público quem é a pessoa interessada em fazer o mesmo que nós e a pessoa interessada naquilo que temos para dizer então tu Teresa que não comes carne sim costumas ir a rodízios restaurantes de rodízio é assim eu pessoalmente não vou obviamente mas mas também mas lá está a questão aqui é quando existe alguém que eu gosto muito que vá tem que ser alguém que aceite o facto de eu não comer carne exato pronto eu tive uma situação contigo tu sabes que eu fiz uma festa um grupo pequenino e nós íamos com um leitão e eu não consegui convidar-te e depois senti-me até um pouco intimidada isto é primeiro senti-me intimidada e não te convidar porque era íamos com um leitão a berrada e depois senti-me também desconfortável por não te ter convidado e entretanto depois entrou em conversa e depois pensei a próxima vez que quiser vou ter um bacalhau com natas para a Teresa porque há sempre uma solução de ultrapassar exatamente no entanto quando nós temos o nosso negócio é importante perceber quem é o nosso público-alvo e para quem é que ele se direciona eu não vou tentar eu se fosse dona do Rutilizio eu não ia tentar ter como o meu cliente eu não ia tentar convencerte a comer carne e muito menos a vir ao meu estabelecimento é muito importante perceber quem é o nosso cliente e quem não é o nosso cliente então isto é mas o contrário também não Elisabeth que é por exemplo eu não como carne mas eu não tenho que criticar o Rutilizio por existir sim e sim que é o contrário também portanto e às vezes agora aqui já fugindo um bocadinho até da história que nós estamos a falar um bocadinho das crenças limitadoras e do preconceito mas se calhar ainda aqui há questão até do respeito que é nós temos que identificar quem é o nosso público-alvo e quem não é o nosso público-alvo também tem que entre aspas respeitar e deixar no fundo coabitarmos todos em paz sim para mim é uma forma de humildade aceitar que as pessoas têm as suas crenças e as suas opiniões e depois acho que é humildade aceitar aceitação e depois é aprender e isto já tem a ver com o desenvolvimento pessoal eu nasci assim formatada ninguém me ensinou entretanto com todo o conhecimento que foi adquirindo consigo identificar o que é que eu faço é aprender a não nos identificarmos com aquilo que é verdade para o outro o verdade do outro não tem que ser a minha verdade e eu não tenho que me sentir ofendida porque alguém não se identifica com o meu negócio eu não me sinto de forma alguma ofendida e o que acontece é que muitas pessoas que começam estes negócios portanto de Marte em Derrede primeiro o negócio então é quase que é ela é cá por entrar como se fosse ela própria o negócio não é? e nós temos que nos desapegar do negócio eu sou eu o negócio é o negócio ao ponto de sempre que recebermos um não portanto uma rejeição ela não ser identificada como uma rejeição a mim direta não é contigo é com algo que ela não acredita claro está tudo bem e com isso e com isso é e se há olha se há para quem para quem este tema é um pouco difícil se há o conselho que eu daria seria esse é verdade o outro não tem que ser a tua verdade e aprende a conversar com o teu negócio como se estivesse a tomar um café portanto tu és tu o negócio é teu negócio e pergunta ao teu negócio é teu negócio como é que eu posso ajudar-te e tentar separar as águas exato muito bom ótimo olha nós já estamos aqui há 40 minutos podíamos continuar muito mais até porque normalmente as nossas conversas são de horas mas mas também para não 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 tornar o episódio muito grande eu ia no seguimento até disso que tu acabaste agora de dizer se posso deixar alguma mensagem era isso mesmo que eu te ia pedir pensa assim numa mensagem para uma mulher que quer empreender e que até já pensou no marketing de rede como sendo uma possibilidade que mensagem é que tu lhe darias ao conselho que tu lhe quiser chamar pronto eu acho que eu acho que um exercício muito interessante para as pessoas fazerem quer alguém que queira começar hoje quer alguém que esteja numa dúvida se é isto que quer ou não eu acho que um exercício muito interessante que é ensinado na área de desenvolvimento pessoal é perceber o que é que é importante para mim quais são os valores que eu quero trazer para a minha vida de acordo com a vida que eu quero levar o que é que faz sentido para mim qual é o meu propósito de vida e de que forma é que a minha profissão pode ter que significado para mim e para os outros então fazer uma análise daquilo que eu valorizo os meus valores e tentar perceber se esses valores estão de acordo com a sua atividade da minha experiência também aproveito também para te perguntar qual é a tua opinião vem-me logo à cabeça o valor liberdade o valor segurança eu sei que muitas vezes as pessoas pensam assim ah empreender é aceitar o risco sim é aceitar o risco mas também é segurança porque se tu usares um empreendimento portanto um negócio ser empresária como um plano B primeiro como um plano B tu tens um plano A e um plano B é extremamente seguro depois de um dia podes decidir que esse plano B seja só seja o teu plano A ou podes continuar sempre assim com dois planos liberdade segurança independência são palavras que me veem à mente e que me fazem decidir sem dúvida marketing de rede eu acho que é pelos valores que nós vamos ver se isto faz sentido realmente para mim sim acho que faz acho que sim acho que faz todo sentido o que acabaste de dizer até porque eu acho que aquilo que mais me fez mover neste negócio a partir de determinado momento e que me fez também tomar a decisão foi o valor da liberdade e continua a ser ainda hoje e diria que até é um bocado o meu propósito que é a questão da liberdade e a liberdade é uma coisa que podemos falar a muitos níveis mas sim faz todo sentido isso olha Elizabeth vou vou finalizar agradecendo novamente o facto de ter estado aqui e vou-te vou-te perguntar vou-te perguntar se queres deixar-nos os teus os teus contactos ou onde é que as pessoas te podem encontrar caso queiram saber mais sobre ti ou conhecer-te melhor ou até clicar algumas questões é fácil encontrar-me nos teus comentários porque eu sou a tua meia pá não é? exatamente tu lá está nos comentários e tu lá está estás lá sempre estou lá estou lá sempre então basta procurar nas redes sociais como Elizabeth Silva ou Elizabeth Silva Oriflame e tenho também um site que está relativamente atualizado que é orioffice.com pronto então já sabem se quiserem conhecer um bocadinho mais a Elizabeth ou até colocar-lhe alguma questão estão à vontade entretanto olha eu quero muito agradecer-te esta conversa muito obrigada por teres aceito estou muito feliz para mim era mesmo importante que fosses a primeira a primeira convidada a vir cá contar a tua história porque na verdade este podcast é um bocadinho esse o objetivo contar-te histórias dentro do tema do empreendedorismo especialmente no marketing de rede e portanto obrigada foi mesmo um gosto ter-te aqui espero que tenhas gostado também obrigada eu Teresa e já agora quero agradecer-te uma vez mais e dar-te os parabéns por esta iniciativa parabéns excelente como é maravilhoso fazer coisas novas não é? esta semana eu li em algum lado que uma forma de nós nos mantermos ativos em termos de criatividade em termos do nosso próprio cérebro é fazer coisas novas como tu fizeste também ao longo do tempo durante estes anos todos Dori Flan sempre obrigada e tu também fazes parabéns Teresa obrigada obrigada beijinho adeus para que nunca percas nenhuma história segue-me para receberes as notificações e para qualquer questão curiosidade ou tema envia-me e-mail para podcast arroba Teresa David ponto pt por agora despeço-me fica com um abraço da Teresa e até para a semana tchau 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 Obrigado.